Olha essas imagens, coloca pra gente aí as imagens, gente, olha o que tá acontecendo no trânsito de Goiânia. Olha o que tá acontecendo no trânsito de Goiânia, tá perigoso demais. Olha o momento em que um ciclista é atropelado na avenida T9, aqui na capital. Agora, a imagem mostra ali, Jaqueline Mendonça, que o ciclista, ele teria passado pra faixa de lá e aí acabou sendo atingido, né? Boa noite mais uma vez, Jaque. Boa noite, Fred, boa noite a todos que chegaram agora. É uma situação complicada, né? Esse acidente aconteceu ontem por volta de 5 da tarde, mas não demorou muito. Às 8 da noite aconteceu outro acidente no Jardim Goiás. Mas vamos começar falando sobre o do Jardim América, né? Esse homem de 56 anos passou o dia em família, comemorando o dia das mães. E na hora de voltar pra casa, ele acabou entrando ali na contramão, às vezes por pensar que domingo o trânsito é mais tranquilo. Às vezes por conhecer bem a área, mas não deu certo. Tinha um outro carro, onde o motorista estava levando a avó pra igreja. Tava na mão dele, tudo certinho. E esse rapaz da bicicleta, esse senhor, acabou entrando de uma vez. Não teve como o motorista fazer nada. Ele permaneceu no local, prestou esclarecimentos. Disse que tava arrasado, né? Com o que aconteceu. A delegada Caroline Paim está aqui. Ela é a titular da DICT, Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito. E a gente quer saber essa história direito. Boa noite, doutora. É um acidente um pouco estranho, né? Ele entra na contramão. Como foi isso? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Então, o ciclista, ele seguia pela avenida T9, sentido terminal das bandeiras. E o condutor do veículo seguia também pela mesma pista, porém, em sentido contrário. O sinal estando verde para os condutores que seguiam pela avenida T9, o ciclista, então, ele realiza uma manobra ali, uma conversão à esquerda, sem respeitar essa sinalização que estava verde para os condutores do veículo. E aí, então, ele impediu o tráfego do condutor do Corsa, que trafegava regularmente pela avenida T9 e, infelizmente, teve esse acidente de trânsito que causou seu óbito ali mesmo no local. E esse homem do carro ficou o tempo todo lá, né? Ele parou o carro imediatamente, prestou socorro, foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Ou seja, ele não estava sob influência de bebida alcoólica e não estava também em excesso de velocidade. Esse motociclista passava sempre por lá? A senhora tem essa informação? A polícia civil ainda não tem essas informações, pois o acidente foi ontem, então, hoje, já ficamos encarregados de instaurar o procedimento e de começar as diligências. Então, portanto, o condutor do veículo não foi ouvido e nenhum familiar da vítima até o momento. E horas depois, um acidente parecidíssimo no Jardim Goiás? Exatamente. Por volta de 20 horas, um acidente muito parecido ali no Jardim Goiás, na avenida Deputado Jamel Cecília, na confluência com a Rua 53. Onde um carro, não respeitando o local de fazer a conversão, fez uma conversão em um local proibido e veio colidir com um motociclista que trafegava pela avenida Deputado Jamel Cecília, até então de maneira regular. A dinâmica dos dois acidentes vai ser totalmente esclarecida apenas quando a polícia civil recebeu os laudos do Instituto de Criminalística. Um com bicicleta e outro com moto? Exatamente. Duas vítimas, sendo um ciclista e outro motociclista. É, Fred. Ah, inclusive a delegada quer falar um outro assunto, que o trânsito em Goiânia tá matando mais que o quê? Conta pra gente. Exatamente. Em um levantamento feito de janeiro a abril deste ano, o trânsito já matou 59 pessoas, enquanto o homicídio matou 41. Isso significa o quê? Que nós devemos redobrar a nossa atenção, nossa conscientização no trânsito, porque o trânsito hoje está violento e mata mais do que o crime de homicídio. Meu Deus. Complicado, né, Fred? O povo não quer sair de casa mais cedo pra ganhar tempo no trânsito, não quer respeitar a faixa e daí esse problema. Exatamente. Jaqueline, muito obrigado. Agradeça também à doutora pelas informações. Agradeça também à doutora pelas informações.